e com um risco enorme do que vai acontecer com esse campo político, porque nós vamos tomar uma lavada em 2024. Eu espero muito estar errada e eu espero que a gente realmente esteja tomando atitudes nesse momento para fazer campanha para prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras de outro campo político. Mas eu não tenho visto a gente se articular adequadamente com a necessidade que tem. A maior mobilização da esquerda esse ano foi o enfrentamento à privada... Que vai ser chamada, inclusive ela se elege de senadora por qualquer... Vamos tomar uma lavada em 2024. Como é que é? E com um risco enorme do que vai acontecer com esse campo político porque nós vamos tomar uma lavada em 2024. Vamos tomar uma lavada em 2024. Então a esquerda e os bolsonaristas chorões, quer dizer, a esquerda sabe que vai levar uma lavada. Nós estamos trabalhando em médio e longo prazo para a gente dar de lavada nessa esquerda extrema, esquerda imunda. Só bolsonarista chorão, bolsonarista siri que acredita que a esquerda venceu. Eles acreditam, não adianta. Porque são o pessoal que fica propagando o caos. Então esses bolsonaristas chorões, eles estão aqui... Não, que a gente já perdiu. Eu não vou voltar mais. E eu estou aqui, o lenço está cheio de lágrima de tanto bolsonarista chorão que vem na live. Agora, a maioria de nós aqui que somos de direita raiz, nós estamos trabalhando e sabemos que esse trabalho de longo prazo, é um trabalho de longo prazo, nós iremos vencer. E vai ser de lavada. Vai ser de lavada. A gente vai ver a esquerdalha chorando. Nós iremos ver. E eles estão desesperados. Eles estão desesperados. Cara, eu vejo duas classes desesperadas. Olha, o petista, que é a extrema esquerda, e o bolsonarista Siri, desesperado também. Não sei por quê. Eu também não sei. O cara é enganado, né? Eu não sei por que ele está desesperado. Mas olha só que o negócio pior. Queria eu, cara, mostrar para você a live inteira. Eu espero muito estar errada. E eu espero que a gente realmente esteja tomando atitudes nesse momento para fazer campanha para prefeitos e prefeitas e vereadores e vereadoras de outro campo político. Mas eu não tenho visto a gente se articular adequadamente com a necessidade que tem. A maior mobilização da esquerda esse ano foi o enfrentamento à privatização da Sabesp e do metrô em São Paulo. Isso é muito pouco em relação ao que a gente precisa. Muito pouco. Olha só, Lúcia. E a Lenira, vá. Agora, olha só. Ah, eu quero sentar e chorar. Chora junto com os bolsonaristas que tem aqui, minha filha. Olha, isso aqui é para os petistas. Chorão. Isso aqui é para os bolsonaristas. Chora junto com eles, minha filha. Chora sozinha, não. Está cheio de bolsonaristas se iria aqui chorando também. Chora junto com eles. Bom, resta pouco, acho, para acrescentar depois desse panorama traçado para o Gernuíno e a Lenira sempre brilhantes. O Bolsonaro não está derrotado. Acho que... Mas, espera aí, espera aí. O Bolsonaro não está derrotado? Espera aí, espera aí. Extrema esquerda. O Bolsonaro não está derrotado? Porque está cheio de bolsonaristas aqui na minha live dizendo que o Bolsonaro acabou. Que o Lula vai ficar para sempre. Vocês não acham isso? Ah, entendi. Então, a extrema esquerda sabe que Bolsonaro não está derrotado? Ah, entendi. Mas tem um cara aqui da bolsonarista dizendo que ele desiste. É impossível vencer. Mas a esquerda está com medo. Ah, entendi. Entendi. Vai lá. Continua aí. Vamos ouvir a extrema esquerda. sobrevive ao Bolsonaro não está derrotado. Acho que, claro, o bolsonarismo sobrevive à inelegibilidade do Bolsonaro. E a Elenira já trouxe aqui uma coisa que eu tinha notado, que é a própria Michele Bolsonaro. E os filhos, né? Então, tem Bolsonaro aí para todo lado. Mas, além... Como é que é? Tem Bolsonaro aí para todo lado? E o Lula? Não tem Lula para todo lado, não? Quer dizer, não tem discípulo. O Lula não tem discípulo. Já o bolsonarismo tem discípulo para todo lado. Então, tem bolsonarista para todos os lados. Ou seja, a gente pode escolher. Tem tanta gente boa que a gente pode escolher. E o petismo tem o quê? Validade. É isso. Em 2026, acaba o Lula. Isso é, se chegar em 2026, o Lula acaba. E aí entra quem no lugar do Lula? Quem? Quem vai dar a continuidade a esse trabalho? Quem? O Haddad? O Tashad? O Bolos? O invasor de terras? Quem é que vai entrar no lugar do Lula? Quem? Quem? Aí me vem um bolsonarista chorando. É isso que eu não entendo. Vamos lá. Isso. O modus, né? A prática bolsonarista que é o que nos interessa. E ela permanece. Por quê? O Geneino já trouxe aqui um excelente, deu aula. Mas a questão é estamos em um sistema ultracapitalista que é o neoliberal. Esse sistema retira as maiorias de dentro dele. Então, ele precisa sugar, empobrecer as pessoas no máximo. Precisa precarizar ao extremo o trabalho. E retirar, então, e retirar e fazer a transferência de recursos dos pobres para os ricos. Não à toa a gente vê aí todo ano que uma porcentagem muito pouca. Os dez homens mais ricos do mundo detêm a mesma quantidade de dinheiro que os 90% da humanidade. Ou seja... Aí você vê, né? A esquerda sempre com o argumento de que o capitalismo não é bom. Mas engraçado que eles dizem que o capitalismo não é bom, mas tem o Pix deles pedindo dinheiro. Você reparou? Aí o comunista, ele escreve um livro sobre o comunista e vende o livro. Você fala, mas porra, se você é comunista, você é socialista, você escreve um livro sobre o socialismo, não deveria dar o livro grátis já que você não acredita no capitalismo? A pessoa está falando mal do capitalismo, dizendo que o capitalismo é ruim, usando a plataforma do YouTube, que é capitalista. Então você vê que a esquerda é isso, eles não têm argumentos, eles conseguem ser manipulados. Aí é aquela coisa que eu sempre falo para você repetir para os seus amigos. Essas pessoas de extrema esquerda que acreditam que o capitalismo não funciona e o que funciona é o governo. Aí eu sempre falo para vocês, explicar para as pessoas. Tudo que o pobre hoje tem foi dado pelo capitalismo. Tudo que o pobre tem, a roupa que ele tem é o capitalismo, o telefone, capitalismo, a televisão, capitalismo, a cama, capitalismo. Tudo que o pobre tem foi gerado pelo capitalismo. E tudo que o pobre não tem foi o que foi prometido pelo governo Lula. Não é isso? o governo Lula prometeu saneamento básico, ele não tem. O governo Lula prometeu água, ele não tem. O governo Lula prometeu segurança, ele não tem. O governo Lula prometeu eletricidade, ele não tem. Tudo que o governo prometeu ao pobre, o pobre não tem. Tudo que o pobre tem vem do capitalismo. Como que o capitalismo não é bom para o pobre? capitalismo só é bom para os ricos. Ué, se fosse depender tudo do Estado e do governo, pobre não teria nada, porque o pobre não tem nada que vem do governo. As ruas dos ricos são ruas lindas e maravilhosas. A rua onde moram os pobres são todas ferradas. A rua dos ricos tem água, tem luz. A rua do pobre não tem água nem luz. Mas por que isso? Porque o governo está literalmente cagando para o pobre. Então, todas as coisas que deveriam vir do governo ou que são prometidas do Lula para o pobre não alcançam o pobre. Então, isso aqui é um argumento muito fácil da gente quebrar. Tudo que o pobre tem vem do capitalismo. E tudo que o pobre não tem é porque o governo mentiu para ele. É só você olhar. olha a sua vida. Se você está aqui e você é uma pessoa pobre, que tem muito no nosso canal, e você reparar, você é pobre por causa do governo Lula. Porque o governo que diz que vai cuidar de você e te dar coisas, ele não vai cuidar de você e não vai te dar o que ele prometeu. As coisas que você tem vêm do capitalismo. É bem simples. Você olha o mundo. Ninguém foge da Flórida para Cuba. O pessoal foge de Cuba para a Flórida. Olha a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Entendeu? Olha o Sul do Brasil. Olha o Sul do Brasil. Existem lugares no Sul do Brasil que você pode andar com o celular na rua. Ninguém rouba. Sabe por quê? Porque o Sul do Brasil tem uma mentalidade totalmente capitalista e é governado por pessoas de direita. Santa Catarina tem várias áreas em Santa Catarina que você pode andar com o celular na mão e ninguém te rouba. Tenta andar com o celular na mão em Bahia. Vai na Bahia e tenta andar com o celular na mão na Bahia. Por quê? Porque na Bahia você tem um governo totalmente de esquerda que simplesmente ignora o povo e não consegue fazer nada de bom para o povo. É só você observar. por que os estados mais pobres são governados pelo PT? Por que as cidades mais violentas são governadas pela esquerda? Por que isso? Por que os estados que têm melhor índice de vida são governados pela direita? Você não precisa olhar Cuba e Flórida. Você não precisa olhar Coreia do Norte e Coreia do Sul. Olha dentro do Brasil. Veja a cidade mais segura do Brasil. Veja quem governa essa cidade. veja a cidade mais insegura do Brasil e veja quem governa essa cidade. Veja a cidade mais pobre do Brasil veja quem governa essa cidade. Veja a cidade com o melhor índice de riquezas no Brasil e vê quem governa essa cidade. E você verá que é bem simples. Aonde tem esquerda nada funciona nada presta. E aí é aquilo que a gente fala muito. O cara me sai dessa cidade que está totalmente destruída porque não tem trabalho não tem oportunidade não tem dinheiro não tem nada ele vai migrar para o sul aí ele encontra uau parece que eu estou em outro país. O cara sai de uma cidade muito ruim lá do Maranhão aí ele vai para Santa Catarina ele chega em Santa Catarina parece que ele chegou na Europa. Chegou na Europa. Meu Deus do céu que lugar lindo rapaz ninguém rouba ninguém aí o Malé chega lá e quer votar para o PT. Esse que é o problema o problema não é o cara ir para lá ele indo para lá parabéns está buscando oportunidade como eu quando eu saí do Brasil para os Estados Unidos eu saí buscando oportunidade mas eu não cheguei nos Estados Unidos e votar para o PT nos Estados Unidos nunca na minha vida essa desgraça eu nunca votei eu cheguei nos Estados Unidos no governo Reagan e sempre votei para os pessoal da direita por quê? porque eu fugi da esquerda aí um cara me sai da cidadezinha lá do Maranhão toda ferrada vai para uma cidadezinha lá de Santa Catarina ou qualquer lugar do sul aí ele quer votar para o PT eu falei porra mano você fugiu do PT você fugiu dessa desgraça você fugiu dessa praga essa praga estava destruindo sua cidade destruiu sua família destruiu seu estado destruiu vocês e vocês fogem pega na Europa Brasileira e aí você quer fazer o quê? quer botar a desgraça na Europa Brasileira a desgraça então é esse que é o problema mas como é que isso é feito? manipulação a manipulação é feita então as pessoas tem que entender isso aqui nos Estados Unidos acontece muito isso o cara sai da Califórnia vai para o Texas chega no Texas quer votar para a esquerda cara você fugiu da Califórnia por causa dessa desgraça de esquerda você vai para o Texas quer votar na esquerda não seja é incoerente você está fugindo do lugar porque está uma merda você vai para um lugar que está muito bom chegando no lugar muito bom você quer votar para a merda que você saiu você é lombriga ou você é um ser humano porque só lombriga quer votar para a merda então as pessoas têm que entender isso as pessoas têm que entender meu Deus do céu vamos abrir a nossa mente mas é um trabalho de manipulação nós precisamos trabalhar mais nós precisamos trabalhar mais eu tenho que fazer mais vídeo você tem que compartilhar mais nós temos que nos unir mais e esses bolsonaristas chorão tem que deixar de ser chorão ou vira petista de uma vez por todas porque vocês só atrapalham só atrapalham outro dia eu falei para as pessoas que pior numa guerra pior do que soldado morto é soldado ferido porque você tem que carregar o cara morreu você deixa de lado agora o bolsonarista chorão é esse período que a gente fica carregando nas lives e o cara fica só atrapalhando ai não ganha se tiver esses votos aí ninguém vota ninguém vota ninguém vota a esquerda está com medo que a gente vai ganhar de lavada e o cara não está querendo votar porque na cabeça dele ninguém vota porra pelo amor de Deus eu vou